Oh cristãos, ei avante, ei avante Por Jesus e sua igreja lutar Com a palavra essa espada flamante Vamos, vamos, irmãos, pelejar Oh cristãos, sempre avante na lida O evangelho com fé a pregar Ao trabalho o Senhor nos convida Vamos, pois, com Jesus pelejar Oh cristãos, ei avante, ei avante Boas novas aos perdidos levar Por cidades e vilas adiante Salvação vamos nós proclamar Oh cristãos, sempre avante na lida O evangelho com fé a pregar Ao trabalho o Senhor nos convida Vamos, pois, com Jesus pelejar Oh cristãos, ei avante, ei avante Pois a aurora já vemos raiar Desse dia em que Cristo triunfante Neste mundo há de sempre reinar Oh cristão, sempre avante na lida O evangelho com fé a pregar Ao trabalho o Senhor nos convida Vamos, pois, com Jesus pelejar Oh cristão, sempre avante na lida O evangelho com fé a pregar Oh cristãos, ei avante, ei avante Vexilários da fé vamos ser E avante na lida E avante na lida O evangelho com fé a pregar Oh cristão, sempre avante na lida O evangelho com fé a pregar Ao trabalho o Senhor nos convida Vamos, pois, com Jesus pelejar Oh cristão, sempre avante na lida O evangelho com fé a pregar Oh cristãos, ei avante, ei avante Com coragem, sem nada temer Com Jesus divinar Oh cristão, sempre avante na lida O evangelho com fé a pregar Oh cristão, sempre avante na lida O evangelho com fé a pregar Vamos, 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 vamos